Olá Taylor, amigos do RTV Sul Notícias, nós viemos hoje aqui no município de Furquilinha que após as chuvas acontecidas nos últimos dias acabou decretando situação de emergência e agora tem essa situação vivida com o ciclone que está passando aqui pela nossa região e com isso nós vamos conversar aqui agora com a secretária da Defesa Civil aqui do município de Furquilinha a Renata De Luca Romancini. Renata, como é que está o município de Furquilinha nesse momento? Porque nos últimos dias acabou decretando essa situação de emergência são 180 dias esse estado de emergência aqui no município e agora tem essa situação do ciclone passou forte aqui no município, tem ocorrências de ventos, destelhamentos, famílias desabrigadas como é que está essa situação aqui dentro do município? Bom dia, primeiramente bom dia Thiago Então hoje nós até este momento nós já temos três situações de famílias que tiveram imóvel destelhado E essas famílias estão sendo tratadas, atendidas, como é que está esse contato? Isso, primeiramente eles fazem contato com a proteção e defesa civil do município através do nosso telefone e com o WhatsApp e nós já encaminhamos eles para a Secretaria de Assistência Social através do Departamento de Habitação E a grande dificuldade, Renata, em razão é justamente isso essa questão da chuva que acabou caindo muito forte nos últimos dias que o município acabou decretando essa situação de emergência e tem também essa situação agora do ciclone mas também tem uma forte onda de frio chegando o que também acaba dificultando e também atrapalhando um pouco como é que o município está trabalhando com relação a isso? Então, com relação a essas famílias que estiverem passando por questões de frio que não estiverem preparadas com questão de roupa de cama roupas mais quentes, calçados e tudo mais podem se direcionar à Secretaria de Assistência Social através ali do Departamento de Habitação com relação aos materiais, telhas e tal e com relação a roupas através do CRAS que eles já estão munidos desses equipamentos para atender essa população que estiver precisando Como é que foi tratado, como é que foi trabalhada essa questão das famílias, o atendimento às famílias onde foram colocados, como é que funcionou tudo isso? Tiago, bom dia Então, foi um trabalho muito intenso onde envolveu todas as forças desde Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Polícia Militar Então, uma força conjunta da Prefeitura do próprio prefeito também que estava a campo nos ajudando bastante Isso é um problema que não é de hoje já vem se arrastando há alguns anos mas a administração já está focada nisso já tomou algumas providências quanto a isso para resolver, ou pelo menos tentar resolver amenizar a situação das cheias Então, a gente tem trabalhado aí em conjunto para poder amenizar a dor dessas famílias que tiveram seus bens perdidos e tentar ou resolver o máximo possível o problema dessas pessoas para que as cheias não aconteçam mais nesses bairros que nos atingem quando há as fortes chuvas Agora tem essa situação do ciclone aí que ainda há um alerta da Defesa Civil que ele pode continuar até amanhã de quinta-feira e tem essa forte onda de frio que pode chegar aí até alguns locais alguns pontos aqui na nossa região a menos 5 graus Então, como é que o município se prepara para isso? Como é que trabalha nesse sentido para poder atender essas famílias que são principalmente as famílias que estão nesse momento em situação de vulnerabilidade social? Então, como a Renata falou através da Secretaria de Assistência Social é dado todo o apoio a essas famílias Nós, graças a Deus, não temos tanto problema de moradores de rua mas as pessoas que têm aparecido no nosso município é dado todo o respaldo, todo o apoio para não acontecer nenhuma fatalidade, certo? E as famílias que têm dificuldade que precisam de alguma coisa a gente encaminha elas para assistência social e dali a gente vai remanejar vai atrás de mantimentos vai atrás de roupa de cama para poder atender todo esse pessoal E aliás, é fundamental, né Tiago? Você fala sobre a questão da Defesa Civil Estadual é ela que geralmente está monitorando e auxiliando também os municípios nesse momento acho que vale também o agradecimento e o respaldo a eles, né? É isso aí Em nome de toda a equipe aqui do município da Defesa Civil gostaríamos de agradecer mais uma vez ao trabalho, ao empenho, né? da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina que esteve prontamente aí para atender todas as famílias atingidas ninguém ficou sem atendimento, tá? A gente fica deixando a orientação para você que seja ou de Forquilhinha ou de Criciúma aqui da nossa região sul do Estado de Santa Catarina se nas próximas horas o vento se intensificar tiver qualquer problema com relação a esse tempo severo que nós temos aí previsto para os próximos dias entre em contato com a Defesa Civil do seu município se você for aqui de Forquilhinha a Renata, o Alex e o Tiago vão estar prontos para te atender mas se você for de Criciúma, de Isara ou de outro município aqui da nossa região procure também a Defesa Civil a Assistência Social aí a Prefeitura os órgãos competentes que certamente eles estarão prontos a te ajudar a resistência